Exames de DNA confirmam que os corpos carbonizados que estavam dentro do carro em cristalina são da cabeleireira Elisamar Silva e dos três filhos dela, desaparecidos há uma semana. O sétimo corpo encontrado ontem no cativeiro das vítimas também foi identificado. É de Marcos Antônio Lopes, sogro da Elisamar. Os três presos passaram por uma audiência de custódia e tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça. Gideon Batista de Menezes, funcionário de Marcos Antônio Lopes de Oliveira, admitiu ter cinco passagens pela polícia. Bombeiros fizeram buscas em uma chacra no Paranoá, no Distrito Federal, mas nada foi encontrado. Ela pertence a Marcos. A polícia civil confirmou que é dele o corpo localizado enterrado no cativeiro em Planaltina. Indícios apontam que ele estaria morto há cerca de dez dias. Foi o primeiro corpo identificado até agora entre todos que já foram localizados. Até então, Marcos era considerado desaparecido. E a confirmação de que ele já estava morto muda os rumos da investigação. Ora, se nós temos um cativeiro, temos uma versão de um dos presos que cuidou desse cativeiro, onde supostamente estariam dois homens e quatro mulheres durante um período. E em um segundo momento, apenas as quatro mulheres. E se no cativeiro foram localizados os documentos de Marcos e Tiago, bem como aparelhos celulares compatíveis com as características dos aparelhos que eles possuíam, tudo indica que eles estiveram nesse cativeiro. Marcos é figura central do mistério do desaparecimento das dez pessoas de uma mesma família. Ele era casado com Renata e pai de Gabriela, era ex-marido de Cláudia Regina e pai de Ana Beatriz Marques. O filho dele, Tiago, era casado com Elisamar Silva, com quem tinha três filhos, os gêmeos de dois anos e um menino de sete anos. Exames de DNA confirmaram que os quatro corpos encontrados carbonizados numa estrada de cristalina em Goiás são de Elisamar e os três filhos. Os dois corpos que estavam no carro queimado em Unaí, em Minas Gerais, seriam de Renata e Gabriela. Desta forma, Tiago, Cláudia e Ana Beatriz continuariam desaparecidos. A família de Cláudia mora no Rio de Janeiro e acompanha à distância o desfecho desta história. Decidi vir falar pela minha irmã porque até onde é legítimo a Cláudia foi casada em 2001 com o Marcos. Ela não é amante, ela não tem uma relação escondida com o Marcos. Essa foto foi tirada no dia 4 de novembro do ano passado, no aniversário de Renata. Oito dos desaparecidos aparecem nela. O clima era de festa. A polícia acredita que a motivação do crime tenha sido dinheiro, mas com a confirmação da morte de Marcos, a dúvida é se ele e o filho seriam vítimas ou cúmplices dos três criminosos que já estão presos. Se esse sequestro cometido pelos três indivíduos, Fabrício, Horácio e Gideon, em desfavor de Marcos e Tiago, foi um sequestro verdadeiro ou foi um falso sequestro com finalidades patrimoniais, é isso que nós temos que descobrir a partir de agora. Você se lembra, Fernanda, no começo, o Marcos aparecia como o principal arquiteto dessa tragédia toda, ele com o filho dele, o Tiago. Mas, ao que tudo indica, ele morreu antes da Elisamari dos filhos. Então, ele não pode ter mandado matar a Elisamari depois de morto. Já um dos suspeitos presos coloca o Tiago nessa cena do crime, né? Participando ativamente, inclusive, da morte dos filhos. Está tudo agora sob grande suspeita, né? Porque talvez eles sejam vítimas dessas três pessoas. Pode ser. Está tão confuso que qualquer possibilidade pode acontecer.